O tour gastronômico de hoje vai ter um gostinho todo especial. Isso porque a gente veio conhecer a Doce que Seja Doce. Eu estou aqui com a Natália, que é gestora de marketing aqui da empresa. E ela vai contar um pouquinho pra gente como que veio a ideia da Doce que Seja Doce. Primeiro, por que esse nome? Porque a gente quer... nosso foco é sempre doce. E a gente prepara as sobremesas com muito carinho e a gente espera que sempre seja tudo doce para os nossos clientes. E a gente vê que a decoração aqui é toda rústica. Do mesmo jeito, você estava me contando que os doces também são, né? Um pouquinho diferentes dos doces tradicionais. É. A gente não gosta de fazer doce tradicional. A gente gosta de doce e a gente gosta do diferente. O diferente é muito a nossa cara, é a cara da que seja doce. E assim, a nossa ideia era uma coisa meio rústica, meio rosa. Vocês podem ver a decoração, as xicrinhas. A nossa finalização de torta é bem rústica. É tudo bem diferente. E a gente vê também pelo detalhe dos docinhos, que eles são bastante diferentes, igual você falou, dos doces tradicionais. Isso é uma aposta que você acha que é tendência agora para os doces na atualidade? Então, eu acho que é. Porque eu acho que o diferente atrai muito mais do que o que todo mundo faz. Então, é inclusive o que muita gente, quando vem aqui comprar, ou quando contata a gente para comprar, fala. Ah, eu gostei do tipo de doce, eu acho que é uma coisa diferente, eu vi que é uma coisa nova, eu queria experimentar. Aí a gente faz uma degustação para a pessoa e tal. E sempre viram clientes, as pessoas sempre compram. O nosso carro-chefe é o brownie, que é uma coisa assim, que as pessoas ficam alucinadas. Todo mundo que come quer comer outro. E, inclusive, muitas das nossas bases de torta são brownie. O brownie, a massa dele é parecida com um bolo de chocolate, mas ele é mais molhadinho, ele é mais fofinho. E com uma mistura de castanho e tal. E a nossa aposta é o brownie recheado. Ou com doce de leite, ou com brigadeiro belga. Conta para mim, o que é esse brownie aqui, por favor? Aqui é brownie, a massa de brownie, que é parecida com um bolo de chocolate. E aqui, aí são camadas. Camadas de brownie, camadas de brigadeiro belga, brownie e brigadeiro belga. Aí é um brownie de potinho que, atualmente, é o que mais tem comprado. Principalmente por causa de presente no Natal. Então, esse é o nosso carro-chefe. O que a gente mais vende é brownie aqui. Então, ótimo. Vou começar, então, provando o brownie. Que você falou que faz tanto sucesso, né? Vamos lá. Gente, vamos voltar para a realidade, né? Porque isso daqui foi uma viagem no tempo. Eu nunca comi um trem tão gostoso assim na minha vida. Agora, isso é por causa do brigadeiro todo que vem por cima, né? Porque brigadeiro é brigadeiro. Bom, então, brigadeiro realmente agrada todo mundo. Eu conheço pouquíssimas pessoas que não. Brigadeiro é sempre bom. Mas eu acho também que a combinação do brigadeiro com o brownie, que é, assim, é uma coisa mais sólida, com uma coisa um pouco mais pastosa, fica muito bom. Agora a gente vai ali na cozinha para ver o que está acontecendo. Natália vai me acompanhar até lá. Vamos lá? Essa é a Luana Drummond. Tudo bom, Luana? A Luana é a dona aqui da Doce Que Seja Doce. O que você está preparando aqui de gostoso para a gente? A gente está soltando as encomendas de Natal. Aqui é um panetone recheado com brigadeiro belga, feito na casa, com castanhas. Umas tortas de frutas vermelhas. Ele tem uns pães de mel de potinho, que é nosso carro-chefe. E é isso. Agora é só o ritmo de Natal. E é esse que a gente vai provar agora esse panetone, né? Vai provar. Vamos ver se é a prova. Vai, vamos lá então. Luana, provadíssimo. Está uma delícia. O que dá esse gostinho todo especial nesse panetone? É belga, é feito com cacau belga e castanhas. Aí ele fica com gosto especial. Música 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 Legenda Adriana Zanotto